Boa sorte pessoal, boa sorte, Deus abençoa, abençoa a voz de cada um de vocês, viu? Nós precisamos de voz, viola fina, cerveja gelada, a noite vai até de madrugada, vai com Deus, velho. Vamos lá, vamos lá. O senhor não é para sair a mão. É, é a pizuca, o senhor não é para ir. Maravilha, hein? Fica fora daí. Gente, cada grupo grande, né? São várias pessoas, vários filhões aí. Em cada grupo que está se apresentando por aqui. Muito bacana. São várias cidades da nossa região participando do primeiro encontro de futebol de reis. Bom, vocês estão vendo, não sei o que está falando, mas vocês estão vendo aqui ao lado. Para as crianças também, tem panela, tem pula-pula, tem piscina de molinha. Para a criançada também, fique à vontade aqui para se divertir, tá bom? Seu Luiz, cadê o seu Luiz? Vem, seu Luiz. Vem, homem. Estão querendo você aqui. E aí sim, pessoal, se torcendo aqui, para a gente continuar com os nossos donos aqui no turismo. Vem, homem. Vem, homem. Ele vai, como é que vai capturar vocês aqui, quem tem a gente. Vem, homem. Quem que quer os ajudam? Vocês, aqui? Vem, homem. Vem, homem. Vem, homem. Vem, homem. Vem, homem. A CIDADE NO BRASIL 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 e protegido muito pela luz divina. Vamos lá, sanfoneiros, solta o fone! Amém! 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 Boa tarde, oh meu povo Como está e como vai Este é o 17 amor O amor, a graça, o Pai, o Pai Nós queremos agradecer Por convidar nossa folia Nós queremos agradecer Com amor e alegria Nós queremos agradecer O amor, a graça, o Pai O amor, a graça, o Pai Nós queremos agradecer Também quero agradecer Todos vocês aqui presentes É sinal que são devotos Um, dois, três, seis, dois 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 Ô galopin Ô galopina Sante aborre O mundo inteiro Em cheio de luz Ô galopina Na graça Jesus, o nome tem cheio de moça, a honra de Deus. Da rama brotou a rosa, da rosa nasceu a flor. E da flor nasceu Maria, de Maria ao Salvador. Da cepa, nasceu a flor. Da roda, nasceu a flor. E da flor nasceu Maria, de Maria ao Salvador. A flor nasceu a flor. 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 É um choro de alegria Nesse instante você foi tocado Pelas mãos da vigência A chuva sempre está chorando É um choro de alegria Nesse instante você foi tocado Pelas mãos da vigência Ainda Adeus meu povo, boa tarde Que santo seja abençoado a todos vocês Palma pra Jesus Todos com Deus, obrigado Isso aí, muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Nós fomos visitar esse pessoal lá em Perogueira Nos recebendo com muito amor Muito carinho E a gente chamou eles de volta aqui Então pode chamar que a gente vai sim É com muito orgulho Muito A gente tá recebendo vocês aqui Muito obrigado mesmo Muito obrigado Se você não tá convidado Obrigado 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 Eu vou companhia